Olá, você quer saber o motivo de toda essa confusão ao redor do mundo por causa dos palhaços assustadores? Trago-vos a resposta para esse mistério. O Dr. A resolveu fazer uma experiência fora dos confortos do seu laboratório e soltou esses palhaços, que são pessoas extremamente insanas e psicologicamente perturbadas. Essas imagens foram capturadas por câmeras de segurança e outras por quem avistou os palhaços. Eles não estão apenas nos Estados Unidos agora, estão sendo vistos em todo o redor do mundo. E essas filmagens foram realizadas em terras brasileiras. Acesse o canal do Dr. A e veja seu depoimento sobre isso. Primeiro link na descrição. Esse vídeo é uma parceria entre o canal Dark, Medo e Horror e Terror Sintético. Se gostar do estilo, deixe seu gostei para uma continuação futura. Ah, e um aviso. Tomem cuidado. Pois o Dr. A só está começando. E não está para brincadeira. E não está para brincadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau.